Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e como eu prometi pra vocês numa live, vocês sabem que esses rumores de 4chan, eu não gosto de ficar comentando muito, mas eu tenho recebido muito também. Ah, o que você acha desses rumores e tudo mais? Então assim, em vez de eu responder individualmente, decidi fazer esse vídeo. Lembrando que vocês sabem que eu não confio em rumor de 4chan, inclusive 4chan, você posta anonimamente. Então não tem nem como saber quem foi a pessoa que colocou esses rumores lá. Eu acho que o Insider, pra ele ter uma certa credibilidade, nem que ele use um nick, como por exemplo o próprio Dusk Golem faz. E eu acho o anônimo um bagulho muito complicado, sabe? Mas enfim, saíram alguns supostos rumores no 4chan de Resident Evil 9 e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Mas antes da gente começar, vocês já sabem, eu vou pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscrever no canal e por favor, compartilhar com seus amigos pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. E se você gosta do meu trabalho, considere se tornar membro do canal a partir de R$2,99. Tem um botãozinho azul aqui de seja membro, aqui embaixo. Se não tiver, tem um redirecionamento aqui, tem um link na descrição também. Mas isso ajuda a manter o canal vivo. Então se você puder nos apoiar, tem também os benefícios. E aí se você acha que esses benefícios valem a pena, eu vou ficar muito feliz com o seu apoio. Gente, vamos então começar a falar aqui desses rumores do 4chan de Resident Evil 9. De novo, gente, como eu disse pra vocês, eu tô aqui com os rumores abertos, tá? Tá dizendo que é de uma fonte anônima, foi postado no último dia 22 de julho, lá no 4chan, né? Que é uma plataforma anônima, tá? E aí tá dizendo que o Resident Evil 9, ele vai se chamar Resident Evil Apocalypse. Esse nome, ele já apareceu durante a exposição de dados daquela vez que os hackers hackearam lá, fizeram um ataque de ransomware nos servidores da Capcom, roubaram um monte de coisas. E esse nome, Resident Evil Apocalypse, ele já tava ali entre alguns títulos que estavam previstos pra sair lá pra 2024, 2025, da Capcom, né? Faz sentido a Capcom estar planejando Resident Evil 9? Claro que faz sentido. Faz sentido já estar tudo pronto agora? Não, não necessariamente, né? A gente sabe que durante uma etapa de criação de um jogo, as coisas mudam muito, e elas mudam muito rápido também. Então, assim, é aquilo. O que tá saindo, às vezes, hoje, não necessariamente vai se refletir lá na frente. A gente não tem como saber. Eu não trabalho no desenvolvimento do jogo, eu não confio muito nesses rumores, ao mesmo tempo eu sou extremamente pé-frio, porque os do Village se confirmaram depois, não vieram de 4chan, né? Vieram de fontes de pessoas que testaram versões beta, que a Capcom convidou embaixadores lá pra testar e tudo. Então, assim, eu jamais imaginaria que eles iam trazer o Ethan de volta, porque o Ethan não tinha sido bem recebido no set. Então, assim, pra mim, não faria sentido continuar investindo numa coisa que as pessoas não curtiram. Até porque eu via o Ethan como uma porta de entrada pra história, como se fosse um soft reboot ali, né? Não um soft reboot, mas um novo arco, pronto. E eu via o Ethan como a porta de entrada pra esse novo arco da história, mas não que eles iam dar prosseguimento na história dele. Claro que poderiam citar ele mais pra frente e tudo, mas não que o 8 seria com ele, né? Enfim, gente. Então, diz que Resident Evil 9 se chamaria Resident Evil Apocalypse, que seria um working title, então ele é um título que não necessariamente seria definitivo, tá? Se passaria em uma cidade fantasma no Ocidente, onde uma certa investigação aconteceria. Até aí também a gente não tem muita coisa dita, mas sairia mais daquela coisa ali de leste europeu, então aconteceria mais pro lado do Ocidente e não tanto mais pro lado leste do planeta, né? E aí teria cavernas, rio, uma pequena cidade e um local de acampamento. Aí diz que os inimigos se pareceriam com algum tipo de criaturas deformadas com grande ênfase no horror do corpo, né? Uma coisa bem gráfica. E que eles lembrariam, lembrariam criaturas mitológicas com chifres e as pessoas locais, né? As pessoas que moram ali chamariam eles de Wendigo ou de Homens Cabra. Não necessariamente seriam os Wendigo nem Homens Cabra, mas que lembrariam criaturas mitológicas. Eu até falei numa live, né? Quando até falei que eu ia gravar esse vídeo, eu citei numa live que alguém falou assim, ah, pô, eu não quero criatura mitológica no jogo, nem nada do tipo. E aí o que eu falei foi o seguinte, não, realmente, criatura mitológica? Não, não faz o menor sentido a gente ter criatura mitológica. Mas desde o Resident Evil 1, a gente tem criaturas com nomes de criaturas mitológicas, como o próprio Cerberus, Neptune, que é o nome do tubarão, a gente tem o Nemesis, que é um nome mitológico, Deus da Vingança, Quimera. Então, assim, isso a gente sempre teve em Resident Evil. A gente precisa separar esse tipo de coisa, tá? A gente precisa separar que, às vezes, o nome da criatura é um nome mitológico, mas não necessariamente que a criatura seja uma criatura mitológica. Dando prosseguimento aqui, diz que os inimigos poderiam imitar vozes humanas e poderiam se transformar em NPCs, né? Personagens que você não controla, amigáveis. E que eles podem perfeitamente imitar as vozes humanas e que o jogador seria forçado a observar o comportamento pra saber se eles são inimigos. Tá, é meio esquisito, mas, assim, vamos imaginar no contexto de zumbi, por exemplo, né? Quando a pessoa tá se transformando. Às vezes ela esconde que ela tá se transformando. Então, ela tá com a mordida num lugar que não é visível. Tô pensando muito em filme de zumbi aqui. E aí a pessoa começa a exibir o comportamento meio agressivo, mas a pessoa, a gente não sabe se é pela situação ou se é porque a pessoa tá se transformando, porque a agressividade é uma parte, né? Desse comportamento dos sintomas, né? Da doença zumbi, né? Então, pode também, de repente, ter alguma coisa a ver com isso. Eu tô tentando ser muito otimista aqui, né? É meio esquisito, mas poderia. O próprio ganado, né? Ele é uma criatura meio que humana, ao mesmo tempo que ele também é, de certa forma, um zumbi, entre muitas aspas. E que ele se comporta normalmente, né? Então, assim, não necessariamente eles... Talvez esses inimigos estivessem imitando voz humana, mas que eles teriam voz humana até um certo momento ali e que eles poderiam estar disfarçando a transformação. E aí diz o seguinte, logo em seguida, os monstros podem se aproximar do jogador aparentando ser um NPC amigável se essa pessoa morrer e o jogador não ver. Se essa pessoa morreu e o jogador não viu. É... É meio esquisito, né? A pessoa já estaria morta. Aí é meio esquisito. Se fosse durante a transformação, né? Aí diz que a floresta é assustadora, que ela é inóspita e é fácil se perder sem mapa. Às vezes você vai ouvir alguém andar atrás de você, mas a criatura não está lá quando você se vira. E às vezes ela está mesmo por lá, né? Ah, isso a gente tem. Eu gosto muito, por exemplo, de jogos que às vezes você ouve um som no ambiente que não necessariamente o inimigo está ali, mas que faz com que você se sinta ameaçado. E às vezes esse tipo de coisa é mais assustadora do que necessariamente você ter um inimigo ali com você. O próprio Resident Evil 2 clássico tem um cenário quando você está saindo do andar de baixo para ir para o andar de cima que você sobe uma escada que é... ela é externa em que você, por exemplo, você ouve o barulho dos zumbis, o eco dos gritos dos zumbis de fundo. Eu acho isso extremamente assustador e eu acho isso muito legal também. Então seria um eco, às vezes a distância, seria interessante. Agora que não seja sobrenatural porque não faz o menor sentido. Não é para ser, né, gente? Terror biológico é terror biológico. Terror sobrenatural é terror sobrenatural. Não dá para ficar misturando, a não ser que fosse alguma coisa, uma questão de alucinação e tal, que é uma coisa que eles usaram no Resident Evil 7, que a Eveline, ela é uma alucinação, no Village, na parte da Beneviento, e que eles podem muito bem usar no Resident Evil 9 também, ainda mais se for dar prosseguimento a essa coisa do muta-misseto, mega-misseto, ultra-misseto, giga-misseto, missetos e... todos os missetos que vocês imaginarem. Vamos dar prosseguimento aqui. O jogador pode forçar algumas portas a abrir, trancá-las, usar barricadas e usar armas quebráveis, que seriam armas brancas, né, o melee, né, que o pessoal fala. Eu acho isso interessante, inclusive eu lembro do Resident Evil 1,5, né, que tinha muito essa coisa, não, porque você vai poder prender as portas, prender os umbis na porta, você vai poder usar barricada, depois acabou indo um pouco pro out-break, né, e, pô, hoje em dia seria uma coisa bem legal da gente poder usar. A gente já pode, né, porque às vezes você arrasta ali uma estante, né, pra fechar ali uma porta, isso desde o Resident Evil 4, então é um negócio interessante, né, a gente poder trancar a porta de repente, seria um negócio legal, assim, eu acho um negócio legal, o próprio Resident Evil 2 que você põe as madeiras na porta, então, eu acho esse um recurso bem legal e que remete demais à Noite dos Mortos-Vivos, então, seria muito bem-vindo se a gente tivesse isso bem mais aprimorado do que a gente teve no 4 e no próprio Out-Break, no próprio 2 Remake, de repente uma mistura de tudo isso, eu acho que seria bem legal. E agora vai falar um pouquinho sobre os bosses, e a gente teria que um dos primeiros bosses do jogo seria o Bargust, que seria um grande cachorro preto com um Twist, mas menos inteligente comparado a outros monstros. e aí eu fui olhar, gente, no Google, joguei lá no dicionário do Google, o que seria a definição de Bargust, e aí apareceu o seguinte, é um duende mítico do norte da Inglaterra, predominantemente em Yorkshire, que aparece na forma de um cão, e é um presságio da morte ou outro infortúnio, a gente não está falando do doguinho Yorkshire, mas sim da região da Inglaterra. E, cara, é interessante, de novo, coisa de, de novo, criatura com nome de criatura mística, que não necessariamente são criaturas místicas, né? É interessante, eu acho legal, até porque eu gosto muito de estudar essas coisas de mitologia, diversas referências em Resident Evil de mitologia, e, bom, cachorro a gente já tem aí na história, né? Então, será que é o Nemesis, gente? O Nemesis cachorrão está de volta? Ai, a gente ri, né, para não chorar, mas, é, seria interessante, né? Seria, seria interessante, é uma criatura, como qualquer outra, enfim, mas, se for um design legal, eu acho que seria uma boa. O que mais me preocupa, na verdade, são as criaturas básicas, né? Tipo, o monstro básico, sabe? Aquele que aparece a maioria da, a maior parte do jogo. Então, esse é o que mais me preocupa, assim, de ser uma coisa muito, muito diferente, sabe? Do que a gente está acostumado. Mas, até então, o próprio Licano, ele é um tipo de zumbi, né? Eu acho que toda criatura que você tira, é, o raciocínio dela, né? É uma, é um zumbi, né? Se a gente for pesquisar a fundo a mitologia do zumbi, tem o zumbi do Haiti, por exemplo. Então, eu acho que, eu acho que ainda estaria dentro ali. Agora, o tal do Indigo, aí essa coisa, eu teria que ver mesmo, pra gente ter uma ideia, porque só a gente lendo esse tipo de coisa também, é meio difícil pra gente opinar, né? E aí, diz também que, teria um dos principais antagonistas, né? Que seria uma mulher chamada Glystig, e que ela seria chamada, sim, pelas pessoas, pelos habitantes locais. E que ela tem um design, realmente, muito bonito, com ornamentos em verde e dourado, e um véu, né? Verde, né? Tipo, uma grinalda verde, assim, de luto, né? Bom, Dimitrescu e Sbeck, né? Eles viram que deu certo fazer uma mulher muito bonita, Dimitrescu estaria de volta, né? Isso de acordo com esses rumores aqui. E eu acho que faz todo sentido, é aquele famoso, todo jogo tem um inimigo com motosserra. Agora, todo jogo tem um inimigo perseguidor. Agora, todo jogo vai ter uma mulher gostosa e gatona e grandona, pra você não saber se você fica com dó de atirar nela ou se você já mata logo de uma vez, né? Então, isso aí é bem comum e resident evil, né? Eles gostam de ficar repetindo a fórmula ali que deu certo no jogo anterior, sabe? E mais uma vez, a gente tem mais um nome aqui da mitologia que é esse Glystig e aí eu tava até pesquisando aqui no Google também e gente, eu sou bem maquetrefe, tá num manjo nas mitologias, eu gosto, mas não manjo, tá? E aí fala que é uma criatura sobrenatural das lendas escocesas, a gente tava falando ali, né, de Grã-Bretanha, então faz todo sentido, né? E fala que é a metade superior de uma mulher e a metade inferior de uma cabra e aparece como uma bela mulher vestida de verde, tem a pele pálida, cabelo dourado longo e como muitas das raças, vestiu-se frequentemente de verde, de vestidos longos que cobriam suas pernas de cabra e eu vou deixar depois se vocês quiserem o link, né, dessas pesquisas que eu fiz, eu posso deixar na descrição pra vocês também porque aí, ou a gente também acaba depois trocando ideia nos comentários também, mas eu posso deixar esses links pra vocês, tá? Mas, de novo aqui, mais uma criatura mitológica ali da região da Grã-Bretanha. Dando prosseguimento aqui, gente, tem bastante informação. O jogador vai receber ajuda de uma mulher ou barra arma biológica, né, vai ser uma arma biológica mulher chamada Holder e que ela vai servir como um guia, como seu guia através da floresta, vai te contar algumas histórias da cidade quando você mostrar pra ela algumas partes de tesouro, chaves, enigmas que você encontrar pelo caminho, que ela também vai te ensinar diferentes combinações de ervas e que vai ter sete tipos de ervas que podem ser combinadas pra atingir vários efeitos diferentes e que os monstros temem essa mulher assim como eles também temem e respeitam a Glystig e eles não se aproximam e que isso serve como uma explicação do porquê eles não podem entrar em algumas salas e algumas regiões que são seguras, digamos assim. Bom, se a gente for levar em consideração o final do Village que a gente descobre que a BSA tá fazendo uso de armas biológicas aí, gente, olha, vocês vão encontrar spoiler nesse canal, né? Enfim, se a gente for parar pra pensar por esse lado, faria sentido a gente ter uma personagem que é uma arma biológica e que meio que vai estar vai estar boazinha de repente em algum momento ela se transforma eu acho que seria interessante, né? Mas é aquilo de novo por enquanto são só rumores que a gente tem aqui, né? Mas eu acho que faria algum sentido de repente a gente ter agora uma arma biológica meio que do nosso lado também seria de repente até bom, né? porque a gente talvez veria o lado vítima, né? Que a gente sempre teve ali da Lisa Trevor mesmo, né? Só que a gente tem que sempre enfrentar ela e de repente nesse momento a gente pode ver essa pessoa agora como uma aliada mas que fica aquela coisa nossa, mas será que eu posso confiar plenamente tudo? Será que eventualmente a gente não vai perder essa pessoa? E eu acho legal você também criar essa conexão pra depois esse personagem ser tirado de você e você ter que tirar ele da sua vida sabe? Matando porque ele pode se transformar e te atacar alguma coisa assim eu acho que seria interessante também mas me diz o que vocês acham aqui embaixo nos comentários Mais uma vez pesquisando aqui no Google é o famoso joguei no Google ali o resultado que veio foi o resultado que veio, né? Como é que é Traffic Soul e aí apareceu primeiro eu joguei o nome Holder e tradução apareceu como suporte e também eu joguei como mitologia e aparece uma criatura chamada Holder que seria meio que a tradução de Holder e estaria descrito como uma criatura da mitologia germânica escandinava e que seria uma criatura assim tipo uma mulher bonita um espírito da floresta alguma coisa assim, né? Que também tem ali conto norueguês que fala também de um tipo de Holder masculino enfim parece bem interessante assim, né? E bom faz sentido de novo arma biológica que leva nome mitológico a gente teve Cerberus Quimera Neptune Nemesis então também não vejo nenhum problema em relação a isso pelo contrário já temos um histórico disso na franquia e aí vamos pensar o que seria essa Holder e aí fala que seria um tipo de guardião da natureza seria meio que um espírito aquático que são vistos como a origem do mito da sereia ó uma coisa meio encantadora ali ó canto da sereia então de repente esse personagem te depois te enganaria porque a sereia é aquilo, né? com o lindo canto dela ela te puxa lá pro fundo e aí já era meu amigo aí já foi de repente não seria tão amigo assim seria um um traidor mais pra frente pode acontecer e a última parte gente dos rumores fala que o enredo será sobre a nona fase da lua e o apelido apocalipse vem dessa ideia que a lua serve como um símbolo pro jogo e provavelmente aparece vai aparecer no logo lembrando que a gente já tem o logo a imagem da lua no logo da R.E. Engine né? porque assim como eu já tinha feito um vídeo aqui anteriormente no canal pra vocês R.E. Engine gente não significa Resident Evil Engine como eu mesma imaginava né? eu imaginava que era isso e aí eu tenho um livro do Resident Evil 7 que conta sobre o desenvolvimento do Resident Evil 7 e desmistifica que na verdade R.E. Engine esse R.E. é uma abreviação de Reach for the Moon que é tipo assim alcance a lua né? então é aquilo assim nossa a lua é o limite sabe? do quanto essa engine ela é poderosa sabe? a gente pode ir até a lua sabe? tipo a gente tá além do nosso planeta a gente pode chegar na lua com essa engine é isso assim extrapola os limites extrapola tudo que você já conhece sabe? então eu acho que esse é mais o sentido da R.E. Engine e é verdade porque ela se estende além de Resident Evil a gente teve outros jogos Monster Hunter Devil May Cry agora o Exoprimal e outros jogos que estejam sendo desenvolvidos na R.E. Engine que não são só Resident Evil então faz sentido ir além de Resident Evil né? então Reach for the Moon né? alcançar a lua alcançar outros níveis né? mais de 8 mil digamos assim e é um logo que a gente já tem que inclusive a gente também tem no tênis da Rosie a gente tem um símbolo da lua no tênis da Rosie no Resident Evil Village não tô falando que esse jogo vai ser com a Rosie né? até porque eu acho que ele vai se passar antes não vai ser em 2037 sabe? lá pela idade da Rosie eu acho que a gente vai ter o Resident Evil 9 antes né? e Apocalipse não necessariamente quer dizer o fim né? até porque Resident Evil é bem rentável duvido muito que a Capcom ia querer encerrar a história no Resident Evil 9 tá? então eu acho que a gente ainda vai ter muita lenha pra queimar ainda com essa franquia muito dinheiro pra Capcom ganhar ainda então não acho que acaba no 9 não né? já aproveitando pra já responder também agora o Apocalipse ele pode ser em relação a um arco pode ser o encerramento desse arco da conexões por exemplo poderia ser a gente poderia ter alguma coisa ali voltada pro fim de um arco porque a gente sabe que Resident Evil é tipo fases da Marvel aqui entendeu? a gente teve a fase 1 ali Resident Evil 1 o 2 o 3 aí depois a gente teve que é o arco de Raccoon City ali né? a fase 1 de Raccoon City depois a gente teve Code Verônica a gente teve o próprio 0 né? e depois a gente teve o 4 e ali a partir do Code Verônica se a gente for parar pra pensar são os primeiros jogos fora de Raccoon City a gente tem o 4 tem o 5 o 6 também ali né? tudo a coisa tendo uma escala muito maior e aí depois o 7 fecha de novo é a fase 3 aí essa fase 3 a gente tem o 7 o Village né? o 9 mesmo é porque eu falei do 0 mas é que o 0 ele é uma prequel né? ele não entra em fase nenhuma ele é como se fosse a série do Disney Plus vamos dizer assim é parte de fase? é mas é meio que complementar a fase 1 digamos assim porque é Raccoon City né? mas se a gente for pensar nesse contexto de encerrar fases e a gente abrir outras faria sentido né? o Resident Evil 9 ser o apocalipse né? que fecha essa fase como o 7 seria ali o Gênesis sabe? que abriu uma nova fase e o 9 seria o fechamento dessa fase alguma coisa assim e de novo gente é rumor do 4chan é rumor anônimo a gente não sabe exatamente o que esperar disso tudo então a gente vai ter que esperar pra ver se vai se confirmar ou não é o famoso meme do cachorro não tem como saber ainda né? do meme do labrador então vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa novela pra gente ver se alguma coisa vai se confirmar desses rumores bom me contem aí embaixo o que vocês acharam desses rumores todos lembrando gente é só rumor qualquer pessoa pode postar o que quiser no 4chan eu mesma posso ir lá postar anonimamente um monte de coisa no 4chan entendeu? as vezes as pessoas se aproveitam de coisa que vazou antes como o nome Resident Evil Apocalypse pra tentar criar um burburinho sabe? cara as vezes eu não duvido as vezes nem que venha da própria empresa esse tipo de coisa pra ver a reação das pessoas então a gente vai ter que esperar pra ver o que que vem aí desses rumores se alguma coisa vai se concretizar ou não mas eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários então comenta bastante vamos engajar nesse vídeo pelo amor de Deus gente que eu tô precisada então me ajuda engaja bastante e se você ainda não se inscreveu no canal e não deixou o like se inscreve e deixa o like aqui no vídeo pra me ajudar por favor eu vou ficando por aqui um beijo pra todo mundo até o próximo vídeo e tchau e tchau e tchau